Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, eu estou de volta com Miss Survival, episódio 24 aí, nessa terceira temporada, no último episódio a gente terminou de cercar todo o perímetro da base com essas grandes muralhas aí de tronco, uma trabalheira aí cara, muita madeira, usando bastante a serra, bastante o carrinho de tora, depósito de tora, e bom, hoje eu queria pegar uns materiais ali com machado né cara, reciclar uns carros, talvez para achar sucata e componentes, mas eu também estou pensando em fazer um galinheiro aqui no canto, tá, começar a trabalhar um pouco a comida que a gente precisa, e arrumar talvez os depósitos de tora aqui, eu queria botar mais depósitos cara, eu estava pensando em botar 2 a 4 depósitos de tora pra cá, mas eu preciso, tipo, destruir o que está aqui né, precisar quebrar esse aqui, sei lá, deixa eu ver como é que fica essa tora aqui dentro, ela vai até aqui ó, não é tão, tanto, é, talvez eu quebre, não sei, tá de manhã bem cedo, tô bem alimentado, eu pensei em pôr o galinheiro aqui colado, daí botar a cerca bem justinha aqui pra deixar uma passagem ainda, né, deixar uma passagem aqui, e daí fechar ele aqui, e tentar manter uma passagem ainda aqui, tá ligado, vendo que não dá pra tirar esses entulhos, mas eu não queria trancar, vamos pegar ele aqui, galinheiro, galinheiro, a gente tem que botar uma parada com água também, vou tentar botar reto isso, o mais reto possível, né, eu não vou, não vou socar tanto aqui na, na bagaça aqui do pilar, senão depois, capaz de bugar a galinha ali dentro, tá reto isso, cara, isso sempre é um dilema, acho que aqui tá bom, né, tá relativamente bom, folha prego, martelo, tá boa, componentes, vamos primeiro ver se dá pra fazer o que eu quero, né, daí eu tenho que fechar aqui com uma cerca, vou tentar botar reto também, reto, mas olha, assim, se não vai reto vai torto mesmo, não tem problema, tá, aqui eu posso botar um portão talvez, vai entrar por aqui, portãozinho, não gruda, né, não gruda, o portão não vai grudar, vamos ver se vai ficar reto isso aqui com isso aqui, dá pra ver por aqui, dá pra ver por aqui, tá reto já, né, não parece que tá reto aqui, parece que tá torto, ah, meu Deus, evento, evento, lá vai nós, o que a gente vai usar aqui, pegar camiseta e capa, eu tô com, como é que tá meus equipamentos, equipado, tá, vamos abrir o mapa aqui, evento, location, aqui tá minha casa, vou aqui pra trás, tô com o machado na mão, tô, acho que eu já tô vendo o carro, aqui, a gente já pega esse carro, destrói ele todo, provavelmente eu vou trocar tudo por bateria, né, que é a única coisa boa que vem, aí ó, eu tô com a minha casa, tá, eu vou trocar, eu vou trocar, eu vou trocar o carro, tá, eu vou trocar, eu vou trocar, Não parece nada de bom, né? Só bateria mesmo. Acho que agora acabou. Exatamente. Obrigado. Good luck. Vamos ver se não tem nada aqui no porta-luva. Esse carro não tem combustível, né? Então vamos dar-lhe... Vamos dar-lhe. Só quero ver se eu perdi alguma roupa vendendo pra ele. É só 30 porrada. Perigar o meu machado de quebrar ainda. E eu ficar sem stamina. Vou ficar arrumando esse machado, senão... Vou ter que fabricar do zero com o ferro. Machado, serrote, martelo... Tenho tudo que arrumar agora. Não tem... É... Pra... Refresh loot, né? Como tinha no outro mapa. Duas baterias. Esse é um carro bom. Mais nada? Dois scrapzinhos. Safado, hein? De ter vindo mais. Bom, vamos continuar. Aproveitei que tá pegando um fogo ali dentro. E botei mais uma banha... Pra cozinhar. Tá, vamos fazer o portão aqui. Eu vou... Vou seguir a linha aqui do... Do galinheiro mesmo. Problema, sabe o que que é, cara? Eu tenho que deixar um espaço na frente, né? Parece que tá torto. Parece que está torto. Ou ignoro... Essa... Essa orientação e faço mais... Mas como eu acho que vai ficar reto... É, vamos fazer assim. E vamos puxar... Preciso deixar um espaço, né? Então... Não adianta eu botar muito pra lá, senão... Acho que depois que eu fizer... Eu não vou conseguir passar. Agora eu acho que essas vão grudar. É. Menos mal. Tá, vamos puxar... Vamos pegar o galinheiro aqui. Pegar a parada d'água. Posso botar aqui essa parada d'água, né? Aí eu posso puxar... Uma cerca. Até aqui mesmo. Né? Não preciso ficar... Tão retinho. Vamos puxar daqui, vamos. Vou pegar o galinheiro aqui. Tá, agora vamos... Tá, vamos pegar o galininho aqui. assim para cá e o daqui virada para lá né e pronto e componentes e sticks e martelo não só componentes e sticks vamos fazer umas duas ali para ver se a gente vai conseguir passar né se não conseguir passar um abraço vou ter que tirar tudo e vamos ver ó tá passando vai dar certo tá daí aqui abre fecha abre fecha eu acho que não precisa ser uma galinha muito grande o que atrai-se a vez eu posso fazer até uma horta e acabou os sticks que eu preciso martelo prego e tá dizendo que tá completo já olha ali tá dizendo que cem por cento completo que viagem isso cara pegar martelo vamos ver o papai não precisar de material tem por cento tá e que eu preciso aqui e lá se vai no componente e agora eu fiquei curioso não preciso de material pessoal fazer o galinheiro não precisa de material e aí 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 cara e aí e aí e aí e aí e aí Cara, tá dando pra passar, entendeu? Ó Esse aqui precisa de garrafa Serrote, madeira, prego E componente Tá bem que eu não cheguei fora aquelas garrafas Ah, primeiro eu vou tomar água Componente eu tenho, garrafa Tá aqui minhas garrafas Nem sei quantas são Serrote Tá aqui, prego Aonde está O prego Serrote, madeira Tá, vamos ver se isso resolve Nossa, nosso problema Oi é, baby Precisa jogar uma aguinha aqui Pegar com o balde Guardar os componentes Vamos guardar as paradas, né? Stick Prego, madeira Serrote Serrote Martelo Cadê os baldes? Ahn, pegar uns dois baldes? Será que é água? Sei Pegar uns 20 litros Vamos ver se Se for muito Eu boto de volta Não sei quanto que vai aqui 30 litros 30 litros Pô, esqueci de pegar o balde lá dentro Tá, dei aqui Cabe as galinhas Beleza, cara? Acho que Acho que Ficou um lugarzinho Razoavelmente bom Vou pegar mais um Eu deixei o balde lá Mas olha aqui Que horas que é? 5, 4 já Passou rápido o tempo Pega esse balde aqui, filho Pega, pelo amor de Deus O próximo passo Tinha que arrumar as madeiras, né? Ahn, take Vamos botar 30 Depois eu levo essa bombona Pro rio ali E encho ela de novo Ó, ficou uma folha aqui, ó Maloqueira Pronto Só precisamos fabricar uma raçãozinha Só que eu preciso plantar um milho, né? Fazer a ração Eu acho que é isso aí Milho Milho e folha Fazer a ração Pô, e é, baby Pra gente ter que ver lá o Depósito De toras, né? Pra gente Agilizar a nossa vida Tô pensando em botar 4 Vou botar virado De frente um pro outro Eu vou ter que tirar esse aqui Não dá pra tirar Mover Tem que quebrar mesmo Pouco de material Perdi Pouco não, né? Acho que bastante até Eu vou estar virado assim, ó Dois pra cá E dois pra cá E deu acesso pelo meio Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vou botar aqui na ponta A madeira vai ser colocada igual, ó, um encavalado aqui, daí viramos esse, vamos ver se está reto com esse outro, assim ó, a gente gruda ali também no chão, tentando deixar um espaço entre um e outro, a gente veio pelo meio, e consegue guardar as madeiras, pegar a cozerada, tal e coisa, tá bem bonito, aí ó, madeira pra caceta, né cara? Ah, e também vai ser, o que foi? Ah tá, eu tenho aqui, então tá, é tábua, scrap, prego e martelo, quanto tempo vai fazer isso aqui? 30 minutinhos? Pô, acho que eu vou fechar os portão, né? Fabricando aí as paradas, se vier a névoa, até porque vai vir a noite agora, né? Acho que é melhor, né? Fechei A gente tem proteção, temos que aproveitar Não vou conseguir fazer tudo porque vai faltar madeira, tá, boa Ah, vamos ligar essa luz também, cara, vamos Não, isso aqui não dá pra pegar ainda 0.2,50% E vamos acender aqui Dá um brilho E pronto, já cega E é o martelinho de ouro Essa tábua aqui, vamos guardar por enquanto Vamos pegar essas outras Vamos pegar o prego Aí, e Componentes, né? Que tá Puta, nossa Tá, nossa, cara Meu Deus Tá, vamos tentar fazer o máximo Acho que a gente tá meio que seguro, né? Tô com o perímetro todo cercado aí Falta o tábua Falta o tábua Falta o tábua em todos É isso aí Pelo menos um tá pronto Posso até fazer tábua com isso aqui Olha que lua Tá até brilhando aqui Esse Esses Ursos nunca vão embora Pronto E Acho que tá pra fazer tábua com isso aqui também, né? Uma Como tábua Estarve Vamos ver esse aqui Terminar Pronto Dois tá feitos Vou botar duas estábua Dois estábua Vamos botar onde der Pronto Amanhã eu vou ter que pegar madeira Vou conseguir fugir disso É por isso que eu tô fazendo essa Esse depósito enorme, né? A gente não se incomodar mais com madeira A gente quer arrumar um lugar melhor pra guardar esse prego, cara Aqui em cima é a tábua Não, eu vou ficar aqui embaixo mesmo Eu vou me alimentar aqui E vou dar uma descansada Primeira coisa aqui, eu vou desligar Gerador Quanto que ficou? 43 Gastou 7% Eu preciso pegar combustível aqui fora Eu queria pegar o carro também Acho que eu vou ter que trocar de machado Senão vai quebrar esse meu machado Infelizmente Vou pegar um com 100% Serra elétrica que tá com 75% Também tem que cuidar pra não quebrar ela Vamos lá Pô, maluco Vamos vim de carro aqui Porque Daí o que acontece, cara Eu consigo economizar minha stamina Abre isso aqui E interage pegando esse combustível Vem se aí, garoto Dá uma poupada no teu stamina Depois tu vai ter que bater nisso tudo Torcer pra vir em Sucata, né, cara Não Sucata é o que eu mais tô querendo agora Podia fazer uma peregrinação pelo mapa inteiro Indo atrás de sucata Mas não é só assim, né Tipo, ah, pegar sucata O cara tem que pegar E ter Ferramenta pra quebrar, né Vamos guardar isso aqui Pra não ficar pesado Vamos dar ele agora Vamos salvar isso aqui Vamos ficar de olho ali Ó É uma merda, né Já vai descendo A A energia dele já vai descendo E a durabilidade do machado já vai quebrando Não vou conseguir quebrar nem três carros aqui Metade da energia já foi E de 100% foi pra 80.7 Vamos ver um sucatinho É, não sei de onde vem garrafa, né O cara quebra um carro e vem garrafa São três carros Pra vir alguma coisa Minha stamina Tá de boa Dá pra fabricar um machado Mas precisa do ferro E é uma das coisas Que eu também não tenho muito ferro Eu podia sair e pegar todos os carros Que eu encontrar Mas vou ter que fazer uma coleção De ferramentas pra quebrar eles Olha ele me stamina O sucata vem ver Tem engrenagem Cara, eu não vou conseguir pegar mais nenhum Peguei oito sucato Tá, vambora Eu não vou Não vou ficar aqui me matando Eu precisava mesmo Do combustível pra pegar a madeira Olha, vamos ver se vai passar aqui pelo lado Vai entrar pelo portão aqui, ó Boa, né Muito bom Muito bom Tá, vamos guardar esse material Tira esse machado aí 200 mil bateria eu tenho 500 mil garrafas O sucato que eu queria Eu não tenho nada Tô ficando com uma coleçãozinha De engrenagem da hora E sucatinha da boa também, ó Paninho bom Vou trocar aqui a Moto serra E guardar os componentes Dá pra fazer componente sucato também Só que precisa de ferro 723, cara Uau Uau, uau, uau Parecendo as pedras Vamos levar o carrinho Vixe mais rápido Ah, minha armadilha Não pegou nada, tá ligado Porque Não tem bicho nesse mapa Ainda não botaram Daria pra ver eles Pulando Saltstand Pegado aqui, será? Tô no carrinho, tô Liga esse aí Ah, eu deixei o Deixei lá no carro O combustível Vamos cortar tudo Ai Beleza Acho que aqui já dá pra gente Começar a fazer uma farra 1, 2, 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 Acho que agora enche Exatamente E Tá, depois eu pego essas Paradas no chão Ahn Não sei, acho que eu vou cortar Acho melhor eu pegar todos os troncos, né? Se não capaz de sumir Quando eu for fazer a tábua Vou pegar todos os troncos, então Vamos guardar aqui Pego Confundi os negócios ali, viu? Confundi as paradas, velho Voltei muito perto Ó, o carrinho não faz barulho Antes eu achei que nem tava com ele Porra, caiu lá pra trás, ó Da cerca Mais um Pô, não tem mais umzinho? Vou lá pra trás da cerca Essa merda Vou pegar uns breguetes aqui Esse galho aqui Faz lança Acho que é uma das únicas coisas Que dá pra fazer com esse galho diferente Bom, deve ter mais material Tem que cortar essa árvore Não consigo pegar por aqui, será? Tem que ir lá pro outro lado Ah, vou passar por aqui Ah, beleza Fechou então Fechou, fechou Acabou só mais um mesmo Acho que vou ter que deixar aqui Agora o carrinho tá fazendo barulho Doideira, né? Esse jogo é doideira Ontem deu uma atualização Eu vi que tava fazendo um download aí Toda vez que eu vejo um download Eu acho que vai Vamos botar os sobreviventes, cara Tá animadíssimo Mas não era nada, eu acho Algum detalhe que não Foi muito importante Porque não Não falaram nada Cara, eu quero pegar lá Os troncos Quero fazer já Isso aqui Nem vou levar o carrinho Eu acho que deve ter tronco Jogado por aí Que eu cortei Algum outro dia E não peguei Vou pegar essas Belezuras Mais um aqui Os galetinhos Vamos para dentro Nossa base Vamos recolher Pegar o serrote Fazer taubas Eu vou fechar isso aqui Tá Oi, é, baby Posso até fazer aqui fora agora Porque Estamos bem Protegidos, né? Se não tiver protegido Eu quero nem saber também Cara, vamos pegar o martelo Já também A gente já coloca Ali no depósito Depósito de história Contei quatro Quatro depósitos de história, cara Meu Deus Eu vou ficar o dia inteiro Para encher isso aí Quatro depósitos de história Mais o carrinho de Tora Aí Parará, pará, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Entendeu? Oi, é, baby Ah, faltou ainda Um, dois, três Não tem problema Serrível essa aqui Agora que eu queria que viesse nevoa Para ver se a minha base está bem protegida Não vem Vamos ter que viajar lá Para aquele canto Lá onde é que tem o O trade Para achar as galinhas, hein? Porque lá tem galinha Maneiro, hein, velho? Olha só Quatro depósitos de história Eu não sei se cabe Quinze em cada um Só sei que a gente agora Está bem arregado de Tora Guardar O que sobrou aqui Folha Gravete O que é que eu tenho prego aqui Tô maluco Tapichuru Pedra O prego está aqui, né? Vem, man Encerramos com um serrote E com um martelo Tu é Tá? Eu tenho que consertar Essas ferramentas Como é que está a nossa comida? Vamos comer alguma coisa? Nossa, a gente tem uma carninha aqui Que está indo Ela Mas não é carne seca Vai destruindo mais rápido Uma H2O Pronto A fadiga está ótima Agora eu acho que eu vou ser Para esse lado aqui Para cortar madeira Porque fica mais perto do depósito Um pouquinho a coisa mais perto Mas é É mais perto Ah, e antes eu sair Eu vou Levar o combustível Eu não sei, na verdade Se a serra está usando o combustível Mas Eu acabo levando Para evitar Precisar Vamos cortar esse morrão aqui Bandeira, hein? Que maneiro Lembrando que eu tenho que fazer lenha com isso aqui Ah, rapaz Agora dá para cortar Essas árvores pequenas? Sério isso? Que massa, cara! Meu que massa Cara, então foi isso que atualizaram Nossa, posso limpar Limpar bonito Limpar legal Limpar bacana Limpar especial Eu não preciso de tanta árvore perto Essas árvores não dava para cortar antes Olha que massa, cara Olha que isso aqui 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 Nossa, tô chato Que doido, cara Que doido Muito feliz Vê isso que atualizaram Então Quato esse bagulho aí Eu gravei De ser um pelos olhos também agora, né? Raparigo do céu Sensacional, hein? Agora com essa Olha, e a madeira não cai mais Quando tu pega muito Eu só tô tendo uma dificuldade aqui Porque eu botei muito perto Ele tá trepando aqui em cima E eu tenho que cuidar Para não botar na pilha errada Senão a madeira some ainda Então só tenho que meter meio de lado aqui Ó, eu tenho que meter de lado aqui E aqui meter assim de lado Senão a madeira tu coloca some Então eu não posso tentar vir no meio mesmo Tenho que pegar assim, ó Por trás Ou pelo lado Mas olha só Eu gostei muito que Agora a gente consegue dar uma Uma quebrada aqui, ó Essas árvores pequenas Essa aqui não vai Ó, madeira aqui, cara Madeira Deixa eu tirar isso aqui Que agora eu quero até testar com o machado Essa pequena Essa aqui é como se não existisse Tá, essa árvore eu quero Vamos ver se essa aqui sai Essa é igual a outra Essa aqui deve dar graveto Meu, muita folha, muito graveto Ah, vou ter que fazer um depósito aqui fora Pra isso aqui Vou botar alguma coisa aqui fora Isso aqui deve dar um pouco de lenha É, só vai ficar esses arbustinhos Uma dessas dava pra tentar tirar com a faca Mas eu acho que não vai sair não Esses aqui, ó É, não sai Vamos tirar essa porcaria daqui Pega, pega 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 o tronco Tem uma tabu aqui A atualização que fizeram Eu acho que foi isso Porque não dava pra tirar essas madeiras Nosso galinheiro Vê se tem alguma árvore aqui pra trás Tudo limpo Minha, esse também ainda tá baixando, hein Aqui não tem árvore Essa aqui eu vou usar Depois limpamos, hein, cara Dá pra fazer um pente fino em volta agora da base Pra verificar se tem mais alguma coisa A gente tem que encher ainda esses dois lados Esses dois depósitos Mas olha só Tem bastante Graveto aqui, ó Colha graveto Acho que vou pegar tudo Não sei se isso aqui vai sumir Lá, vou pegar Vai que eu preciso Alguma coisa Pedra Ali perto do muro Eu cortei um monte Olha só isso aqui Ai, gosh É, meus depósitos de folha E graveto Lembro que era uma dificuldade deixar folha Arrumaram, então Agora dá pra pegar os pequenos arbustos aí Tem mais algum lugar aqui, ó Aqui, ó Achei que tinha sumido Não sei se some Então talvez quando eu abro e fecho o jogo Vai sumir isso aqui Se não pegar agora Se não ficar muito item no jogo, né Ele deve fazer uma limpa Ótimo Dá pra gente ir fazendo um Fazendo um Opa Dando uma volta Aí, ó Não, como é? E fazendo uma limpa em volta da base Vou ficar mais Liberado A visão Cara, adora aí Tô empolgado até Com essa Possibilidade de fazer Essa limpa, hein Tava me agoniando um pouco Essas árvores Árvores Agora a gente tá Meu Deus do céu, cara Não paro de achar Um item nesse chão Jesus Christ Uma loucura Vontade de pegar tudo Tá, tá Chega, chega, chega Meu Deus do céu Muita coisa Tenho que arrumar minha serra Antes de continuar E o machado 58 É isso aí, galera Eu vou ficando nessa, tá Vou É Acho que fazer uma limpa E volta aí Pra gente Olha só Mudou toda a folha O graveto tá quase Vou ter que botar lá fora isso aí Não tem outra Opção Vou ter que colocar lá fora Vou ficando nessa, pessoal Quero agradecer a companhia de vocês Pra pessoal que curte esse jogo aí pra caramba Ó Maravilhoso Hoje a gente fez o galinheiro Boto botar uns bichinhos ali Vou começar a pensar na plantação também Fizemos os depósitos de torre aí Que dá pra gente acessar por trás Pelos lados Por tudo que é jeito Vamos começar A acumular madeira Pra gente ter sempre aí também É Adiante eu vou fazer as torres Eu vou fazer primeiro os canteiros Antes de tudo, tá Pra começar a trabalhar com comida Nossa mesmo E Deixa eu ver aqui a garagem agora Só Tô esperando essa garagem Tô vendo o que que sai primeiro A garagem Ou se eu desisto Eu faço uma cabana Uma cabana com fundações Diferenciadas Ah, eu tenho que fazer um depósito de torre ainda Olha isso aqui, cara Árvore de Natal, meu irmão É sério isso? É sério isso, cara? Até de brinquedo With my face O que que é essa porra aqui? Pra voltar onde? Na parede? O que era pra eu botar na porta? Agora eu quero ver o que que é isso aqui, cara Uma árvore de Natal Vou botar aqui na lareira Gravete, stick e folha Eu tenho um monte Stick e graveto Tem luzinha, será também? Hum, rapaz Switch Move Ah, tá Move Ah, posso mover ela Acho que não tem luzinha Tem um negocinho aqui que parece um tapete Uma cortina Isso aqui Não dá pra subir, não dá pra descer Bom, vamos fazer aqui, ó Talvez eu consiga mover ele com a mão Ah, vamos mover aqui, ó É Pelo jeito não dá por na porta Que era um lugar legal pra por, né? Bom, mas na lareira ficou Rapaz, que beleza Surpresas, né? Que a gente quase, quase que eu passo despercebido É isso aí, galera Obrigado pela companhia mais uma vez É isso, tudo apoio que vocês vão aí, ó Quem assiste e gosta muito dessa série Eu adoro esse jogo Eu espero conseguir Melhorar muito essa base ainda E, bom Eu agradeço o apoio de vocês sempre, hein, galera Tô aí dando uma mudada na No layout do canal um pouco Fazendo uns testes também Essa semana provavelmente eu vou ficar com um pouco menos de conteúdo Quero tentar pelo menos jogar um vídeo todo dia E espero que vocês curtam aí e aproveitem Até vou pedir pra você pôr o like agora aqui nesse vídeo E se inscrever no canal Que assim você vai me ajudar bastante Tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui Esse aqui foi o Miss Survival E até o próximo